Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível deste canal. Eu sou o Monquês e esse é o Jay, meu melhor amigo. Hoje eu trouxe ele no Minecraft. Olá, Jay Saber. Bem-vindo no Minecraft. Esse mapa tá muito estranho, Mara. Esse mapa tá muito estranho. Por que que tá entrando esse mapa, cara? Um mapa completamente normal. Esse mapa tá muito estranho. Eu não tenho textura, eu não tenho inventário, eu não tenho nada, Mara. Que mapa é esse aqui, Mara? É o mapa de quê? Mara? Sua cachorra! Gagete, não. Apareça! Eu estarei com você o caminho inteiro. Sempre. Eu jamais vou te abandonar, João. Mara apagou a luz aqui. Cinemétrica, o cara botando uma fita no computador, televisão, áudio. Que isso? Tá nervoso, cara? Na TV, tá jogando na TV. VHS, VHS não dá mais medo, não. É isso aí que foi no passado. Mara, que jogo é esse? Não é Minecraft, não, Mara. Não faz sinal. O que é horror? A roda aconteceu, o que é horror? O que é que foi? O horror é terror. Não, é não, é não. Não, não. 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 Não? Não, não. O quê? Não. Eu sou corajoso. Nós somos homens. Nós somos homens. Ah, começou já, tá. Vê, João. Salão legal, né? Tô sempre com você. Eu estarei sempre com você, tá? Em todos os momentos. Ah, espero que só você esteja comigo. Então, com certeza. Só tenho eu com você aqui. Não temos medo de ir, mano. Eu sou corajoso, pô. Ih, cortou a câmera aqui, pô. Cadê o Biro, Biro? Biro, Biro. Biro, Biro. Biro, Biro. Biro, me pega daqui a pouco. Passa a mão em mim. Não, vai pegar não. Biro. Ah! Você viu o que eu vi, não foi? Eu não vi nada. Ai, fechou o olho. Reportei. Vou o manel, vou o manel. Dole de boa. Mario, eu vi um bicho, Mario. Eu vi um bicho no meu pé. Não, não vi não. Você tá assulinando. Tem uma flechinha, tem uma flechinha. O que que tem isso? Uma flechinha, João. Bota o oi. Bota o oi na flechinha. Boa nada, gente. Bicho, bicho, bicho. Bota a mão e vai matar? Bota no oi na flechinha. Ai. Acho que aqui não dá pra passar não. É pra cá. Corajoso, coragem. Bora, homem. Bora! Força, força. Homem da academia. Feita aí, bicho. Feita aí. Só tem um caminho que é pra cá, mano. É pra aí, é pra aí. Não é aí. Então vai pra cá. Tá tentando se enfiar no buraco? Opa, teleportei. Teleportei, muito. Teleportei pra cá. Tudo bem? Tá tudo bem, tudo bem. Olha uma escada, João. Olha uma escada. Do outro, do outro, do outro. É eu e você, meu gostoso. É você, meu gostoso. Que isso, João? Que isso, cara? Eu sou muito fã de corredores, não. Mas é uma boa aquele corredor ali. Cara, corredor é bom, mas que não é um corredor, tá ligado? Porque esse cão teria correndo. Eu tô andando. No máximo é um andador e olhar com a mão na cara nem pra ver. Não quero nem ver o jogo. O jogo não tá nem me vendo. Não tô nem olhando pra ele aqui. Isso é muito cagado. Olha, dica pra vocês aqui, meu filho, enterrou. Você bota a mão no olho aqui, reduz o reflexo, tá ligado? Alguém me ouve? Ninguém te ouve, João. É um jogo. Ai, volta não, Lúdio. Olha um pezinho ali, ó. Birubiru! Vai atrás dele, João. Pega ele! Se eu for no grão, velho. João, se você for atrás dele, não tem como ele tá atrás de você. Olha que genial. A seta, seta. A seta é bom, hein? A seta é bom, a seta é bom. Tem muita seta. Ou a seta é bom ou a seta é muito ruim. Ô, mano, nem que merda de jogo é esse. Don't move stay still. Ele completamente parado! Eu vou trazer pra você que ele não se mova, fique parado. Não se mova, fique parado, hein? Tá bem? Tô bem. João? Eu sou dele. Quebra do céu! Sabe, Birubiru! Tô correndo igual um maluco! Medi o pé, meu! Você é pra quem te quero! Ah, Birubiru, você não me conhece, ganhei triste. Você é pra quem te quero, João! Corrida, era eu e o Zenbolt. Pode vir um Zenbolt agora que é o Trapassado. Trapassado, não é? Pode vir quem for. Flash? Vocês estão vendo o Flash que vem do meu lado aqui. É tão rápido. João, Victor. Corredor, hein? É o corredor, hein? É o corredor, hein? João, Victor, não olha pra trás. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Faço um peixe. Faço um peixe. Faço um buraco. João? Viu? Ai, aquele pulão de cara no buraco. Ah, se o bicho pular é dele. Se o bicho pular é dele? É só dele, tô entregue. Mano, tem uma escada e um banheiro, João. Banheiro ali, ó. Banheiro é burrice. Primeiro lado também é burrice. A porta ali, ó. Saída. Mas tá cagadinho, cara. Cagado já tô, mano. Não dá nem tempo. O lugar é esse, João. Se eu soubesse, não estaria aqui, né? Hã? Se eu soubesse, não estaria aqui. Põe aí, janela. Põe a janela. Pô? Ah! O som faltou até eu tomava. João, acorda no chão, ó. Pula a corda. Agora eu conheço a corda me jogar no buraco. Vai que ele ia aparecer se dá pra ir no vídeo da mão. Guardas! Me ajudem, guardas. Me ajudem. Eu sou o JVNQ. Eu sou youtuber. Vocês poderiam me ajudar, por favor? Eu acho que você não vai conseguir chegar neles. O quê? Você pode tentar. Guardas, boa noite. Ah, merda. Guardas, sou o João Vitor. Isso não é guarda, não. É o município de caixa telefônica. E olha que é verdade. São só os telefones, João. Eu tenho que voltar. Mara, são os telefones, Mara. Não foi dessa vez, hein? Segue o seu caminho, amigo. Eu confio em você. O bicho também. Você acha que o bicho te pega ali? Ele tá querendo me contar um segredo, tá ligado? Como é que você sabe que ele quer te contar um segredo? Tá vindo correndo doido. Tá segredo. Fofoca, certeza. Só que eu não quero fofoca. Eu não gosto de fofoca. Você não é um cara fofoqueiro, né? Ai. Amigo? Mara, eu caí no void. Eu acho que... Eu não sei se isso deveria acontecer. Eu tô feliz que isso aconteceu. Mara, eu voltei. Eu tepéi em você. Mara, o que eu vou fazer aqui? Por que você deu tepéi em mim? Mara, eu tava no void. Voltando, tava. Como é que eu vou saber onde é que tu tava? Me leve pra um área aqui. Não tem ninguém, vá. Ojei, mas aqui não tem ninguém. O Mara, eu voltei no mapa, Mara. Faz comigo, não. Tenho certeza que você voltou? Agora isso me preocupa. João, João, volta, volta, rapidinho. Não, não, voltar pro quê? Onde é que você tá? Tá tudo cagado, cara. João? Vai descer a rampa? Vou, procuro. Desce, rampa! Eu acho que não vai, não. Mas não tô descendo a rampa, não. Por quê? Porque talvez você não deva ir pra rampa. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom. Tudo bem? Vai pra cá. E aí, binho? É, brother. Ficou triste. Ô, eu gosto de fofoca, pô. Faz não. Falta o contato. Mara, você não vai puxar o da... Faço não. Vem, amigo, vem. Ficou triste, Mara. Virei amigo dele. Olha que coisa boa. Você conseguiu quebrar o monstro? Ah, virou meu amigo. Que bicho feio é esse, meu irmão? Não é possível que você conseguiu quebrar o monstro, João. Mara, eu te quebro, tá ligado? Imagina esse monstro. Você conseguiu quebrar o monstro, cara? É, Mara. Algumas pessoas têm essas habilidades, tá ligado? Não é todo mundo que consegue quebrar o monstro, assim. Tipo, quebrei o monstro. Eu acho que eu venci do monstro, tá ligado? Ele tá rendido aqui agora. Ele tá... Mestre, por favor, me perdoe. Não, tá de boa, monstro. Tá de boa. É normal, tá ligado? Que ódio. Bem-vindos ao teste número 2 de Assustando o meu amigo no Minecraft. Pode ir, João! Eu quero botar uma, Mara. Vamos junto comigo. Não ficou nada. Unidos, unidos, unidos. Não, não suma, não! Não suma, não! Vamos ir sozinho. Unidos o quê? Meu amigo no meu cotor, velho. Engolido aqui. Sinistro, hein? Eu achei sinistro. Se aparecer esse bicho na sala, eu vou dormir. Vou dormir. Ah, posso andar? Sinto que posso andar, Mara. Sinto que posso andar. Você pode andar? Eu não posso, não. Posso jogar. Eu não sei o que ele tá vendo. Mas vamos dar fé. Tá. Demise, começa, começa! Ganhei, ganhei! Vamos, 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 vamos. Meu Deus. Eu acho que eu tô dentro do João. Ok, sai daqui, por favor. Eu acho que eu tô literalmente dentro de você, João. Ah, vai dar uma luz comigo. Tá ferrada, bora. Será que eu vou tomar as luz com você, amigão? Aparece, Pirimbos. Pirimbos, ei você. Oi, é um corredor. Cara, é um corredor longo, né? É um corredor, é um corredor. É um corredor, é um corredor longo. E esse aqui tem um ventinho. É um corredor mesmo que eu tô correndo, tá ligado? Perde de estou, e o bicho só vai aparecer, mano. Só vai ser o bicho andando na minha frente, que eu, né, aceitando. Eu acho que não, cara. Pode me levar, que provavelmente vai ser isso que vai acontecer. O bicho vai aparecer. Eu tenho fé em você. Eu pico desculpa aí por alguns pegados que eu fiz. É isso aí, vai rolar uma parada aí, um choro ou outro, lembra da minha parte. Beleza. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu não tava? Não, eu não tô acompanhando aqui você em HD. Bom, que bom. Que bom que, tipo, pelo menos você me acompanhando, não, tipo, o bicho me acompanhando, tá? Tô sentindo um pouco nervoso. Ai, que susto. Rex e Nia. Quem é Rex, mano? Eu não sei, é o dinossauro Rex. Eu me assustei com a tua sombra. Tu tem noção disso? Tô olhando pra trás e me assustei com a tua sombra? Era pra te assustar, eu me assustei. Mas tem uma chave secreta. Ui, chave secreta é bom. Rex é o dinossauro, né, Ju? É, Rex tá perto, ouvir passos. Rex tá perto, amigo, Rex tá perto. Aqui, eu entrei no bicho sem saída. Ó, leva Rex. Eu entrego o Rex. Chorinho Rex, chorinho Rex. Mas onde é que você usa essa chave, Ju? Ui, 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 ui. Perigoso, não é? Cuidado. Tá, é um deus da chave? Não sei. Não importa. Rex tá perto. Lá, vou. Rex, Rex. Rex, eu não tenho muita saída, Rex. Alguma coisa abriu. Mimão, acho que foi o bumbum do Rex. Acho que eu tenho, hein? É verdade, eu acho que não foi o do Rex, não. Foi o meu mesmo, porque ele tá muito perto. Será que dá? Acho que ele tá muito perto. Olha como ele vai ir mais devagar. Rex, freia, freia, Rex. Ui. Fiquei, para, que você vai me dando a ver com a tua sombra. Perigoso, perigoso. Minha sombra é perigosa. Sombra da medo. Agora, cadê o Rex, cara? Cara, eu tô rezando para o Rex não encontrar ele, tá? Não, namorada, se eu te trouxe aqui, para você não se assustar, eu vou ficar chateada, porque quem se assustou fui eu. Ok, ganhei. Ele se assustou. Ih, você saiu do mapa? João? Mais um mapa aí, JVNK, ele não consegue ficar armado. Você quebrou outro mapa, cara! O cara é muito bom, velho. O cara é muito bom. Você se assustou com alguma coisa? Ah, não. Só contigo mesmo, tá ligado? Ah, gente, eu desisto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, onde eu tentei assustar o João no Minecraft. Se tiveram gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. O canal já tinha tá aí na descrição. O grande destruidor de mapas, né? O cara tem um vasco, vasco bonito. Comente mais mapas pra destruir. Mentira, não recomendem. Recomendem, recomendem. Tá? Mapas de terror aqui, para fazer um teste. Muito obrigada a todo mundo que deixou seu like aí embaixo. Se inscreveu no canal, se não for inscrito. Um beijinho de beijo a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!